Computadores Gamers é na Estúdio PC Skins para Consoles é na Pop Art Skins Games em Mídia Física é na Zig Store E Games em Mídia Digital é na PSN Games BH Links na descrição E aí galera do canal do Sinando Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vou trazer aqui pra vocês a minha opinião sobre as conferências da EA Games e da Bethesda ontem durante a E3 de 2016, deste ano aqui Elas trouxeram várias novidades nas suas conferências, nas suas apresentações com novos jogos, novos trailers, novas gameplays e tudo mais Então vamos comentar o que elas trouxeram hoje aqui pra vocês e também pra quem ainda não sabe o que aconteceu né E se você tá perdidão, uma dica que eu te dou é pra você acompanhar a E3 que ainda tá rolando, vai até terço ou quarta-feira né Pra você acompanhar a E3 pelo canal da Popverse ou pelo site deles, o popverse.com.br Eles estão trazendo novidades totais porque eles estão lá na E3, estão lá em Los Angeles, trazendo várias novidades pra vocês Até em formato de live streams, estão fazendo lives diretamente de lá no canal deles no Facebook Então inscreva-se lá pra não perder nenhum vídeo e nenhuma live e nenhuma novidade sobre a E3 desse ano, beleza? Pode clicar aí na tela ou tem link na descrição do vídeo e você não vai se arrepender Então vamos ao vídeo, lembrando que inscrito mafioso ou inscrito que tá acompanhando a E3, deixa like logo no começo Bom, vamos falar rapidamente sobre a EA Games, que novidades que eles trouxeram Primeiramente, eles falaram bastante sobre o novo Titanfall, que é o Titanfall 2 Eles já afirmaram que o jogo também vem pra Playstation 4, porque no Titanfall 1 tinha apenas pra Xbox e PC Só que agora o 2, confirmaram-se os rumores que viria pro console da Sony E também mostraram um trailer de single player, do modo campanha, de história que eles estão trazendo ao jogo E do modo multiplayer, que é o clássico aí que já tem desde o primeiro Titanfall No trailer do multiplayer, não tivemos novidades gritantes em relação ao primeiro jogo Apenas gráfico melhores, titãs diferentes e alguns equipamentos e execuções novas Já no trailer de single player, da campanha do jogo, parece que teremos uma história profunda Com momentos marcantes, com uma relação entre o piloto e o titã E inclusive com vários momentos explosivos e tudo mais, dignos de Call of Duty e Battlefield Tomara que seja um ótimo modo campanha, foi algo que muitos, inclusive eu, reclamaram Sobre o primeiro jogo, que não tinha um modo história E aparentemente vai ter no 2 e ele vai ser bem profundo Assim eu espero e vocês também esperam, né? E foi confirmado que o jogo vai ser lançado no final de outubro deste ano ainda Perto do lançamento do Battlefield 1, é estranho isso, né? Mas vão trazer os dois ao mesmo tempo aí Após Titanfall, eles mostraram uma pitadinha de Mass Effect Andromeda Caramba, eu esperava ver muito mais sobre isso Eu amo a trilogia Mass Effect, um RPG futurista maravilhoso Mas mostraram só uma pitadinha, um trailerzinho de 2 minutos Que mais mostrava os desenvolvedores falando sobre o jogo Mas dava pra ver também algumas cenas de cutscenes e algumas cenas de gameplay Bem curtinhas, mas que já impressionaram pelo gráfico e pela naturalidade da cena Parece que vai ser muito foda Trouxeram também mais detalhes sobre a história do jogo Que vai se passar no futuro ainda mais distante que os outros games Com a humanidade procurando uma nova galáxia pra servir de lar Já que a Via Láctea, né? A nossa própria sistema solar já tá indo pro saco, né? E data de lançamento não foi revelada Apenas que o jogo com certeza vai vir só em 2017 Após Mass Effect trouxeram novidades sobre os games de esporte da EA Que é a mesma coisa sempre, ainda uma evolução aqui, uma evolução ali Mas algo muito diferente que eu gostei bastante de ver Foi que agora o FIFA 17 vai ter um modo história Isso mesmo, um modo história com cutscenes Com protagonista Com decisões do jogador fora do campo de futebol Parece que vai ser bem interessante Bem hollywoodiano assim Tanto que eles estão usando até a mesma engine gráfica Do Battlefield, que é a Frostbite Pra fazer as cutscenes e fazer as expressões faciais Ficarem bem mais realistas nesse modo história Ou seja, a EA tá apostando bastante pra fazer praticamente um filme no FIFA 17 Isso parece que tá bem legal Quem já assistiu os filmes Gol 1 e Gol 2 Vai mais ou menos se identificar com esse modo história aí do FIFA Porque parece ser bem nesse estilo mesmo Quem nunca assistiu esses filmes Assista que são filmes bem legais Nunca imaginei que seria um filme de futebol tão foda Tem um protagonista, tem uma história de fundo É bem maneiro, são filmes bem legais Assistam, aí você vai se identificar também Com o modo Journey, né Que é o modo Jornada que eles estão chamando Desse modo história do FIFA Já pensou futuramente eu trazer uma sessão spoiler de FIFA aqui pra vocês? Que doideira, né Agora tem modo história o bagulho Mas enfim, vamos pro próximo Depois dos esportes, eles trouxeram uma novidade Uma nova patente da EA Chamada de EA Originals Onde eles vão falar com estúdios menores, né Desenvolvedores menores de jogos Não tão populares ou não tão cheios da grana, né Mais ou menos tipo indies Pra trazer e financiar jogos desses produtores Dessas desenvolvedoras E trazer pro grande público Do mesmo que eles fizeram com o Unravel ano passado Sabe aquele joguinho do novelinho vermelho Que eu trouxe a análise aqui e tudo mais? Então, aquele jogo cativou muita gente E ele veio de uma empresa menor Uma empresa que não tinha tanta grana pra desenvolver o jogo E foi a EA que ajudou Então esse quadro aí da EA Originals Vai ajudar empresas menores a trazerem jogos e ideias fodas pro mercado Nesse caso um joguinho chamado Fê Que é um joguinho 3D Meio mundo aberto Com um visual bem diferente Que parece que o forte dele vai ser a comunicação sonora do jogo Você se comunicar através dos sons Com outros bichos, outros monstros Com o cenário e por aí vai Parece ser bem interessante Mas esse pouquinho que foi mostrado ainda não serviu Pra gente ficar tão cabismado Como ficamos com o Unravel, né Mas ainda assim Parece que ele vai encantar tanto quanto o jogo do novelinho E pra finalizar a EA Ela trouxe aí mais sobre Battlefield 1 O Battlefield 1 Que vai se passar na Primeira Guerra Mundial Trouxeram um trailer mostrando cenas de gameplay E depois a própria EA Depois que acabou a própria conferência dela Eles abriram uma live stream de mais de uma hora Mostrando várias pessoas jogando Battlefield 1 Todo mundo disputando e tudo mais E o mais engraçado disso É que tinha vários famosos e músicos e atores no meio dessa jogatina Tinha o Terry Crews Que é o pai do Chris Todo mundo odeia o Chris, né Tinha o Snoop Dogg Tinha o Jamie Foxx Tinha também o Zac Efron Tinha a maior galera famosa jogando o Battlefield 1 Foi muito engraçado Depois todos eles opinaram também Foi bem legal isso que a EA fez pra promover o jogo, cara Foi bem diferente Eu achei bem interessante Fora que o próprio gameplay do Battlefield 1 tá incrível Tem aeródromo voando no céu gigantesco Que você pode dirigir ou destruir Puta, maravilhoso, cara Nossa, coitado de Call of Duty Eu quero ver o que a Activision vai falar do Call of Duty Pra impressionar a galera Porque o Battlefield 1 tá no reino hoje em dia, cara Mas enfim Vamos agora rapidamente pra conferência da Bethesda E eu digo rapidamente porque ela foi bem curtinha Bem blá 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 Foi muito papo pra pouco jogo Como diria o meu amigo Boca, né Do canal Tactical Games Ele postou até no Facebook dele Hashtag Muito papo pra pouco jogo Porque a Bethesda falou, falou, falou e não mostrou quase nada O pouco que ela mostrou foi de Dishonored 2, né Continuação do primeiro Dishonored Com outros dois personagens novos E você vai poder controlar tanto um contra o outro Fazer as suas escolhas de quem controlar e quem vai upar e fazer upgrades Mostrou um pouco do sistema de stealth do game Dos gráficos, da história Ou seja, nada muito absurdo, tá ligado? É algo que todo mundo já esperava ver num Dishonored 2 Não tem nada de mirabolante, meu Deus do céu Mas aí lá assim parece que o jogo vai ser bem legal, bem interessante Ainda mais pros amantes de stealth De jogos sorrateiros, né A Bethesda também trouxe alguns trailers De uns jogos que estavam meio esquecidões Por exemplo, o tal do Prey Que é um jogo em primeira pessoa de terror Que tá há anos e anos e anos e anos e anos e anos E põe anos nisso em desenvolvimento E nunca tem uma confirmação que o jogo vai sair nem nada Mas agora trouxeram um trailer muito maneiro dele Com os gráficos absurdos Não sabemos se é gameplay ou cutscene Mas estão com os gráficos lindos E parece que vai ser um jogo muito foda E vai chegar ano que vem Será que finalmente veremos Prey sair, cara? Porque sempre falou desse Prey aí E ele nunca saiu Vamos ver o que vai dar, né E um trailerzinho que eles trouxeram É pros amantes do antigo Quake Arena Porque agora parece que Quake vai voltar Num game chamado Quake Champions Quem sabe não vai ser muito foda Tivemos apenas um trailer de cutscenes mesmo Nada de gameplay Mas já é importante, já é muito legal Sabermos que Quake está voltando também E pra finalizar a Bethesda, né Ela trouxe pouquíssimas novidades Tiveram novidades também do Elder Scrolls Online DLC Essas putaria que a gente nem quer mais saber O que nós gamers queremos ver na E3 Com certeza é jogo novo E falando em jogo entre aspas novo A Bethesda anunciou o remaster de Skyrim Tanto pra Xbox One, Play 4 e PC O mais engraçado é o seguinte, né Tudo bem o remaster vir pros consoles A galera ter aí o Skyrim com gráficos novos, né Eu acredito que vai ser a 60 FPS E também com possibilidades de adicionar mods, cara Aparentemente a Bethesda vai abrir uma loja de mods Pra consoles dentro da Xbox Live da PSN Pra você poder baixar mods no Skyrim nos consoles Pensa que loucura é isso, né Muito interessante Mas pra PC, cara Se você for comparar esse remaster de Skyrim Com os mods gráficos que já existem Esse remaster é bem fraco, mano Tem muito mod gráfico absurdo pela internet Então é por isso que a própria Bethesda anunciou Que quem já tem o Skyrim com todas as DLCs na Steam Vai ganhar de graça essa remasterização aí Quando ela for lançada em outubro deste ano Então se você tem na Steam o Skyrim com as DLCs Ou aquela Legendary Edition Fica tranquilo que você vai pegar o remaster de graça, tá ligado Mas eu acho isso mais que certo Porque é o que eu falei No PC tem mod gráfico pra Skyrim mais bonito Que esse remaster aí Anos luz mais bonito, né Então o interessante dessa remasterização realmente É pra quem joga mais no console Ainda mais com esse lance de poder adicionar mods no videogame Que isso é muito legal E pra finalizar Algo que não foi parte de nenhuma das duas conferências Que foi feito por fora ali durante a E3 Foi mais novidades sobre o Mafia 3 Um dos jogos que eu tô mais esperando esse ano Que também chega em outubro pra gente Mostraram-se trailers sobre o jogo E tiveram mais de meia hora de gameplay Dos produtores jogando ali mesmo, né Mostrando as novidades, o gameplay E eu fiquei abismado de tão foda que tá o jogo, cara Eu achei muito massa Eu gostei muito do Mafia 2 E a evolução que o Mafia 3 tá apresentando Realmente tá muito foda Eu tô louco pra jogar esse game quando ele sair E antes que vocês falem Ah, a Mafia é GTA nos anos 60 e o caralho Galera, para e pense um pouquinho Então, galera Vocês conhecem a Take-Two Interlatives? Sabe a Take-Two? Essa marca Então, essa marca Ela é dona tanto da Rockstar Games Que faz GTA Tanto da 2K Ou seja, a 2K e a Rockstar São praticamente irmãs Elas fazem parte da mesma produtora Elas são parte da mesma empresa Que cuida delas É a mesma coisa se você falar A EA A EA não tem a BioWare Que faz RPGs E tem a EA Sports Que faz os games de esporte Elas não são irmãos praticamente Mesma coisa aqui No caso da Rockstar e a 2K Então, por isso que a qualidade Desses jogos Tanto da Rockstar e da 2K São sempre ótimos São sempre jogos que vendem pra caramba Porque as duas são praticamente Irmãzinhas no mercado E com certeza Elas trocam ideia Uma com a outra Dando ideias e tal Como várias produtoras Que tem parcerias fazem A Ubisoft, por exemplo Com certeza A Ubisoft que é de Montreal Com a Ubisoft De outros países Também conversam entre si Trocam dados e tudo mais Pra fazer seus jogos Mesma coisa acontece Com a Rockstar e com a 2K Então antes de você xingar a máfia Saiba que eles também Vêm de quase os mesmos caras Que fizeram GTA Beleza? E o jogo aparentemente Vai ser muito foda Bom galera Então essas foram as conferências Da EA e da Bethesda Na E3 desse ano Eu gostei bastante do que vi Embora eu esperasse muito mais Da Bethesda Porque ano passado Eles arrebentaram Mostrando Doom Mostrando Fallout Mostrando o Dishonored Pela primeira vez A Bethesda foi fodona No passado E esse ano Ela foi bem morninha Mas quero saber A opinião de vocês O que vocês acharam Dessa novidade? Qual foi a que você mais gostou? Qual desses games Você está mais aguardando Pra jogar E tá mais no hype? Comentem aí Beleza? E fiquem atentos Aqui no canal Porque hoje a noite Eu vou trazer a minha opinião Sobre as conferências Da Microsoft E da Ubisoft Que saem hoje ainda Tá certo? Vai sair as novidades E eu vou trazer um vídeo Comentando dessa maneira aqui Ok? Inscreva-se pra não perder Porque são dois vídeos Todo dia E sempre acompanhando A E3 Tá certo? Então é isso aí galera Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o Sidão do Game E aí